Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, mais um vídeo no canal que tá mostrando pra vocês é um corte militar Eu comecei com a máquina zero mas o cliente falou que é um corte navalhado Então mais esse vídeo eu vou mostrar pra vocês só eu fazendo com a máquina de acabamento, beleza? O finalizado do corte navalhado não vou mostrar, beleza? Já tem vários vídeos no canal Rapaziada, naquele esquema a máquina de acabamento de um dedo, se caso você for fazer ele navalhado Rapaziada, assista o vídeo até o final pra não perder nada, beleza? Rapaziada, pente dois dois altos, um movimento em C beleza rapaziada? Sempre penteando, um movimento em C, jogando pra fora pra você não subir reto com a máquina e fazer buraco você coloca ele na alta e na baixa, beleza? Rapaziada, pente de disfarce um e meio mesmo esquema, um alta, jogando com a mão pra fora no movimento em C e um baixa, um alto acima dessa marca que a gente fez com a GTX e um baixa em cima dessa marca que a gente fez com a GTX, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quaseada, pente 1, pente 1 alta e 1 baixo Naquele esquema, como fala, 1 alta acima ou qualquer outro pente acima e em cima da marca É que você vai cosar como aquela linha que você fez primeiro do quad, que foi no caso a GTX Então acima dessa linha você vai botar ele na alta e em cima dessa linha ele na baixa Lembra o esquema, rapaziada, movimenta em C com calma, beleza? Rapaziada, depois que você assistir o vídeo todo até o final, vai na descrição do vídeo Segue lá o grupo de barbeiros no Facebook, são mais de 61 mil membros e o grupo do WhatsApp Tá aí na descrição, beleza? Rapaziada, pente 1, pente 1, mesmo esquema, rapaziada Pente 1, na alta, acima da marca e pente 1, baixa, em cima da marca Como vocês podem ver, como chega, vai diminuindo bem os pentes, é bom você ir usando sempre a ponta Do pente 1 pra baixo, você já pode sempre usar a ponta, que vai te ajudar muito, beleza? Então vem com a ponta da máquina, às vezes você pegar com o pente todo No couro cabeludo, às vezes você vai subir a marca Então com a ponta da máquina, você evita de fazer buraco pra cima, de subir o corte, beleza? Tchau! Rapaziada, quase finalizando o corte, você vai vir com a zero. Zero alta, zero baixa. Zero alta acima daquela marca que a gente fez com a jeito X, sempre com a ponta da máquina. Isso como eu falei, vai te evitar de fazer buraco, de subir a marca, beleza? Zero alta acima da marca, catando as imperfeições e zero baixa em cima da marca. Zero alta acima da marca. Zero alta acima da marca. Rapaziada, agora pra terminar o corte, você vai vir com a GTX, que no caso foi a máquina que você iniciou a primeira marcação, beleza? Você iniciou com aquela máquina, você vai terminar com ela. Só pra tirar aquela última marca que fica da GTX, você vem ali só limpando o resto de marca que tem pra finalizar o corte. E se vier a casa, se você quiser passar a navalha, o cliente quiser, é só passar a navalha e tá pronto o corte. Fica marca nenhuma. Nesse caso, eu passei a gilete, mas só gravei pra vocês fazendo até a máquina de acabamento, beleza? Então rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você não for inscrito, pode se inscrever que é vídeo toda quarta e domingo. Sempre tutoriais aqui pra ajudar vocês. E me ajudem aí também rapaziada, com like, comentário e compartilha o vídeo aí pra alcançar mais pessoas. E o link do grupo de barbeiro aí tá tudo na descrição, beleza? Até o próximo vídeo rapaziada.